Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Geografia? Na aula anterior, estudamos sobre objetos no caminho. Hoje, vamos aprender os objetos na escola, o percurso que fazemos na escola. Vamos lá para a página 270. Localizando objetos na escola. Dentro da escola, também percorremos alguns trajetos diariamente. Além disso, também é possível localizar objetos e usar nosso corpo como referência. Vamos observar a imagem a seguir. Temos aqui a escola da turma Eleva. Um, dois, três, quatro, cinco. São cinco salas que tem nessa escola. Aqui é o cantão de saída e de entrada. Aqui são os banheiros, a biblioteca, diretoria, secretaria, o pátio e a quadra. Vamos lá para as perguntas. Converse com a família. Toruco estuda na sala do segundo ano. Partindo da entrada da sua sala, por quais dependências da escola, Toruco passa para chegar ao pátio. Vamos voltar lá. Partindo da sala dele, ele vai passar por onde? Vai passar pelo banheiro, pela biblioteca, diretoria e secretaria para chegar lá no pátio. Por quais dependências, Toruco passa para ir da biblioteca até o portão da saída. Agora, ele está aqui na biblioteca. Aí, ele vai sair da escola. Então, por onde ele vai passar? Vai passar por qual dependência? Por os banheiros. C. Toruco saiu da secretaria e virou à direita. Depois, passou pela diretoria e pela biblioteca. Andou mais um pouco. Onde Toruco chegou? Vamos lá. Ele saiu da secretaria, passou pela diretoria, passou pela biblioteca. Andou mais um pouco. Onde ele chegou? Chegou o quê? No portão da saída. Agora, escolha outra dependência para onde o Toruco deve ir. O seu colega deve descrever o trajeto percorrido com o Toruco por base no que você escolher. Ou seja, não tem como estar fazendo com o colega. Você não está fazendo com alguém da família. Ele vai escolher um trajeto com o Toruco fazer. E você vai estar pontilhando esse trajeto que uma pessoa da família escolher. Ok? Essa atividade aqui, faça você mesmo? Não vamos fazer agora. Não vamos fazer agora. Porque é uma atividade para ser feita na escola. Para a gente fazer o caminho da entrada até a sala de aula. Então, nesse momento, não tem como fazer. Mas, quando vão estar as aulas, vamos estar fazendo junto com os colegas. Ok? Vamos para a próxima página. Localizando-se na sala de aula. Agora, a gente vai se localizar dentro da sala de aula. No caso, a sala de aula da turma é eleva. Na sala de aula, podemos localizar colegas, objetos, a partir da nossa carteira, do lugar que estivermos sentado. Vamos lá. Temos aqui os colegas, todos sentados, cada um na cadeira. Temos o armário, a porta, a mesa do professor, o quadro e a janela. Em cima dessa imagem, dessa localização dentro da sala de aula, vamos responder a atividade 1. Observe a imagem, ligue as colunas para identificar corretamente a posição de cada elemento na sala de aula. A mesa da professora, ela está à direita dos alunos, à esquerda dos alunos, à frente dos alunos, atrás da mesa da professora, entre a porta e o quadro de aviso. Vocês vão ligar a onde está a mesa da professora, onde está o quadro, a janela, o armário e a porta. Essa atividade aqui, também vamos fazer quando voltar às aulas. Por quê? A gente vai ter que fazer dentro da sala de aula, essa localização. No momento, como não estamos dentro da sala de aula, não tem como fazer a localização de cada aluno. Ok? Então, vamos deixar para depois. Vamos para a página 274. Encontre o trajeto que a Nina faz para ir da casa até a sua escola. Temos aqui o trajeto que a Nina faz da sua casa até a escola. Agora, vocês vão ter que fazer o pontilhado. Dois. Marque com o X o que existe na rua em que você mora. Agora, é em cima da rua onde você mora. Na rua onde você mora tem árvore, placa de trânsito, prédio, semáfora, poço de gasolina, banca de jornal, faixa de segurança ou faixa de pedestre, estacionamento. Vocês vão marcar o X. E em cima dessa atividade, vocês vão fazer a atividade da página 275. Complete a cena a seguir, incluindo os elementos no decorrer do trajeto. Ah, na minha rua tem um posto de gasolina. Ele fica bem no final da rua. Vocês vão desenhar um posto de gasolina no final da rua, no final do trajeto. Ah, tem uma banca de revista no comecinho da rua. Vocês vão desenhar do jeito que vocês acharem melhor e escrever. Banca de revista. Ok? Atividade 4. Como é o caminho que você faz para ir de sua casa até a escola? Pinte os quadrinhos com as características do seu trajeto. Agora, vocês vão pintar aquelas que têm as características que você vê do trajeto da sua casa à escola. É um trajeto curto? É um trajeto plano? Arborizado? Que tem árvore? Com ruas de terra? Bonito? Calmo? Longo? Com subida e descida? Com poucas árvores? Com ruas pavimentadas? Aquelas ruas que têm asfalto? O caminho é feio? Ou é agitado? Vocês vão pintar. Essa é a atividade para hoje. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a sua professora. Beijo! 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 Beijo!